E aí a onda essa onda aí que acaba né mulher os ladinhos agora não pode sair da faixa, dá pra ver a faixa dá pra ver nada Elias essa onda que o Rio falou que os caras entram lá Deus me livre lá embaixo aqui é o lugar mais forte não é não é só a onda mesmo tá um caixa aí que passou eu pensei que ia passar no porco primeiro e passou pra cá olha os porcos ali o porco tava aqui mas tiraram os porcos daqui ó ontem eu pensei a foto que eu tive com os meninos foi aqui ó meu Deus do céu como é que vai agora, vai de volta? vai pra dentro? tá ótimo aí a carreta vem Lenice, a ponte eu tirei a foto aqui ó pensei que ela ia passar aqui primeiro mas foi aqui primeiro que passou é ó a chaga do Zé Bet vem, tá passando por cima da ponte daquela velha nunca passando por cima da ponte bora por baixo ou por cima você é doido Elias não, pra ver a outra ponte não, não quero ver nada não quero ver nada vamos deixar ele nesse lado de cá você é doido hein não sobe nada não, Lenice? lógico que não tá de brincadeira, Lenice a ponte velha vai tá passando por cima mas sai da ponte da altura que não passa né de mim, olha lá ó ontem tava batendo embaixo subiu um metro e não passou por cima olha a casa do areal lá ó no cirão agora como que eles não tiraram aquele carro lá Juvenil lá naquela coisa tem um carro lá de baixo tem energia lá ainda olha lá, olha Juvenil a ponte nossa, o cirão investiu um investimento doido naquela casa ali ó e a água tá passando por cima olha lá agora pensa bem olha o do areal Esmarra aí como é que tá mas a casa dele não é essa roxa aí? tá na janela aqui ó, olha lá ó o Esmarra mora lá ó eu pensei que era nessa daqui ó oia tá bom, vira e vambora meu Deus do céu olha as garças daquele peixe veio em estradinha tarde de noite essa noite teve uma noitona que não viu mas agora vai dar sol hoje não dá não não não